Salve galera do meu canal, começando mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje galera vai ser mostrando aqui o terreiro da minha casa Bom, eu vou pausar aqui e já já volto com vocês Bom galera, eu tô aí de volta Começando a mostrar aqui esse pé de seriguela Inclusive ele já tá carregando Vou mostrar aqui a seriguela nova aqui pra vocês Aqui lá pro meio de outubro já tá maduro já Ou de vez Aqui galera, pra quem não conhece aqui é uma pedra de amolar Amolar foz, faca, qualquer ferramenta aí que corta Aqui é o chiquete das galinhas Aqui eu coloco as galinhas quando tem pinto novo eu coloco aqui dentro Ou então pra engordar, pra comer né O chiqueirão aí Aí desculpa na bagunça aí galera Porque terreiro de quem mora no sítio é assim mesmo, né De bagunça Aqui ó, puleiro das galinhas As galinhas dormem aí Aqui galera, é um pé de graviola Tá ficando bonito ele Aqui é pé de cana Eu fiz esse quintalzinho assim ao redor dele pra as galinhas não comerem Que as galinhas ficam comendo as folhas dele aí Aqui é pé de batata doce Ou seja, batata roxa né Um pézinho goiaba aí galera Tá ficando bem avançado já Aqui é um pé de manga Esse pé de manga aqui é pé de manga ligeira Com três anos ele já carrega Olha o pé de manga ali ó Olha o tamanho dessa daí ó Inclusive tem outras ali Pé de manga ali Pé de manga Aqui é um pé de tangirina Um pé de tangirina aí ó Essa fruta aí Pra quem sabe é azedo né Mas mesmo assim eu gosto Tem uma novinha aqui ó Aqui galera Pra quem não sabe Aqui é um forno De assar bolo Inclusive nós assamos bolo aí Em noite de São João Bolo de Mandioca né Pra assar qualquer tipo de bolo Bolo de germão Mandioca De milho Tá as brasas aí ó Aqui galera Nós assamos no noite de São João Só que eu não gravei pra vocês Eu ia gravar só que Eu não fiz tempo Porque eu tava ajudando no movimento Aqui coloca a lenha Quando é bem quente Retira as brasas Coloca os bolos pra assar E tapa com isso aqui ó Aí pra quem morou já no sítio Pra quem Tinha um forno desse terreiro Sabe muito bem Do que eu tô falando né Ele manda a caroa ali ó Tereiro lá da mata E planteia aí Aqui é um pé de abacato Pé de malva aí ó Ontem a noite passou uma chuvinha boa aqui Tava muito calor Deu pra esfriar Pé de tomate aqui Aqui galera É um pé de agudão Inclusive já tá florando ó É aqueles agudão mesmo De fazer roupa Essas coisas aí Os pés de mamão aí Onde vem nascer E aqui galera Aqui é as plantas Da minha mãe Como esse pé de planta aí É bonito ó Esse daqui tem umas rosas Bem lindas Só que ele Parou de colocar flor Mas daqui um dia Ele tá colocando de novo Tem mais aí ó Os pés da parede Tem outras aqui Como essa rosa aqui é linda E essa daqui Mais bonita ainda A cachorrinha dormindo aí Bom galera Aqui foi o canto da fogueira São João nós fizemos Aqui é pé de pimenta malagueta né Olha o monte aí Eu gosto muito de pimenta Pé de beijamim Tem aqui ó Aqui é a espada de são joias Pé de aceloro Bem pequenininha Mas já tá carregando Aqui é mais pimenta Aqui é o tanto onde eu coloco os camarões Só que não dá pra ver eles Só que não dá pra ver eles não Que eles são um pouco Branco né Não branco É uma cor assim Transparente Cidade de lágrimas Cidade de lágrimas ali ó Aí as minhas galinhas Bom galera Esse foi o vídeo né Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Que não é inscrito Dá uma força aí galera Tô precisando muito O canal tá Avançado já É isso aí Se você gostou aí Compartilha aí Deixe o like Tamo junto Até o próximo vídeo